Capítulo de terça-feira, 25 de maio Kendra está posando na praia com um vestido de noiva Temos na plateia de espectadores no desfile de moda Um homem de meia idade de aparência elegante Que parece estar dando olhares significativos para Kendra Nick ainda não sabe aonde Guzmão está ou por onde ele esteve Gemari prepara um pão de aspecto gostoso E oferece a Liliana que acaba de entrar na cozinha Nick reclama de Gemari por oferecer para Liliana Então Nick reclama com Liliana e diz que ela vai ficar gorda como uma vaca Se continuar comendo Liliana infelizmente não se incomoda E diz que ela é uma dessas pessoas de sorte Que pode comer o dia inteiro e não ganha peso A guia entra na cozinha e cumprimenta Liliana Perguntando como ela se saiu ontem à noite Estando sozinho no apartamento Ela diz que estava tudo bem Já que Guzmão ficou lá por um tempo Nick sente ciúmes Obviamente Guzmão passou a noite com Liliana Ela se envolve em Liliana E aconselha confessar ao pai Liliana protesta Mas a guia explode e enlouquece Liliana tem que acalmá-lo e dizer que Guzmão esteve em casa Por um breve período de tempo Mas foi embora E então Beatriz voltou para casa A guia está um pouco amolecido Mas ainda um pouco assustado Com dúvidas lançadas sobre a teoria De que Guzmão e Liliana passaram a noite Nick e todos os outros se perguntam Aonde Francisco está Kendra continua posando na praia No escritório Vitória fria com o pobre a guia Ele se senta no sofá do escritório dela Mas ela diz a ele para se sentar do lado de fora Ele não entende porque ela está assim Ela friamente diz que está ocupada e quer ficar sozinha A guia se recusa a ir E pergunta se o que ela quer Ele fora de sua vida E em caso afirmativo ele desiste Vitória gagueja E diz que não Ela não quer que ele desista Ela no entanto quer que ele seja mais direto com ela E não guarde segredos Ela quer que ele confie nela Ele se pergunta porque ela diria isso Quando ele já desabafou Compartilhou seus sentimentos A lei ao que ele está se referindo Ela responde que quer saber sobre a terceira filha de Aníbal A guia parece impactado Vitória diz que seguiu a guia E ouviu quando ele falou com seu pai no hospital A guia tenta explicar que não conseguiu dizer nada Vitória está brava com a guia Porque sente que ele a traiu Vitória então dá conselhos para a guia Não trai a sua esposa Kendra apresenta Cristina a André André acha que Cristina é modelo Cristina diz que é assistente de Kendra André faz Cristina posar com ele E então Kendra dá a missão cumprida As fotos vão direto para o seu computador E logo serão vistas como comprometedoras Roy chega à mansão balboneira E traz para Nick uma caixa grande de bolinhos Ele diz para ela não comer muito Senão vai virar modelo de moda plus size Nick joga o bolinho E fica irritada Roy pede desculpas e diz algumas mentiras Sobre porque a deixou esperando na noite anterior Nick não está acreditando totalmente Mas quando o Guzmão entra Ela muda completamente Nick repreende o Guzmão por estar atrasado E depois vai passá-la de estar com Roy Poliana diz ao Guzmão que Nick Estava totalmente irritada Porque ele não tinha chegado ainda E ficou de um lado para o outro Guzmão parece estar muito feliz por ouvir isso Vitória vai para o hospital buscar Nibu e levá-lo para casa Ele percebe que a filha está a tratá-lo friamente Ela admite que está chateada Ele não foi sincero com ela e Adriana Ela está cheia de intrigas E precisa ser capaz de confiar nele novamente Nelson discursa para Salviano sobre o inferno em que ele está Ele diz que tem que implorar a vitória para não se divorciar dele Salviano quer saber se é por causa de Nick Nelson diz Bem, apenas em parte Ele também tem seu futuro para cuidar O discurso de Nelson é interrompido por uma mensagem de Kendra Nelson começa a falar de Kendra E Salviano corta E diz que precisa cumprir uma missão especial E Nelson sozinho Diz consigo mesmo Que não importa se Vitória quer dormir no ateliê Desde que Nick pense que está tudo bem Na mansão balvoneira Nick pisa na balança em seu quarto E fica horrorizada com o número que ela vê Ela se pesa novamente Ela remessa a balança pela sala O barulho surpreende Roy Ele avalia a cena E não acha uma explicação para Nick estar estranha Quando diz que deixou cair E que simplesmente pode comprar outra É muito importante controlar o peso Comenta Roy Hoje você ganha meio quilo Amanhã um quilo Em um mês você pode se tornar uma baleia Ele admira Nick pela maneira como ela manteve um corpo bonito Para ele não há nada mais irrepulsivo do que uma mulher flácida As palavras de Roy surtem efeito E Nick parece chocada Ela teme que Roy a rejeite Quando descobrir Que ela é bulêmica Roy desce as escadas e encontra Gusmão Roy ordena que Gusmão Compre uma nova balança digital Compre você mesmo Diz Gusmão Ele deixa claro que não trabalha para Roy Trabalha para a família balvoneira Arrogante Roy Diz que a cadeira de comando Mudará depois que ele se casar com Nick Adriana e seu padrinho Antônio Estão em um restaurante Antônio relata O que Aníbal lhe contou sobre Lúcia O médico cuidou da recém-nascida E Aníbal não tem ideia do que aconteceu com ela Adriana não acredita em nada do que seu pai diz Na mansão Os empregados ficam felizes Em ver o senhor Aníbal de volta para casa Kendra e Cristina estão de volta Cristina está a desfazer as malas de Kendra Cristina sai da sala com os braços cheios de roupas de Kendra A campainha toca Salve Anno E ele está louco Ele diz O que Kendra está a fazer A espalhar mentiras sobre ele Fique fora da minha relação com Beatriz Ele agarra pelos cabelos Ou você vai se arrepender Kendra grita e Cristina chega Bem a tempo de ver Salviano Com o braço levantado sobre Kendra Pronto para atacar Kendra se faz de vítima ao dizer Me deixa em paz Salviano Não quero mais sair com você Pare de me ligar Cristina entra na frente de Kendra Preparada para defendê-la de Salviano De volta à mansão balvoneira Aníbal pede para ver seu tabelião Seu ataque cardíaco fez perceber Que ele precisa ter certeza De que seus negócios estão em ordem Vitória diz que pensou Que eles estavam em ordem Como ele não tinha feito um testamento A nomear Vitória e Adriana Como suas únicas herdeiras Ou algo está diferente agora Aníbal olha para Aguiar E Aguiar diz Eu não disse uma palavra Vitória diz que é verdade E ela ouviu ele falando com Aguiar no hospital Ela quer saber se ele tem uma terceira filha Eu quero a verdade Pergunta Vitória Aníbal Nesse momento Tomazen entra com Paula Professora de piano Enquanto isso A farsa de Kendra continua Kendra está atrás de Cristina Ela chora minga Salviano levanta a mão em frustração E grita Do que você está a falar Ela se ajoelha diante dele Ele implora que ele pare com a cena de ciúme Mentirosa grita Salviano de volta Cristina grita que é para Salviano Sair de cima dela E que não a incomode mais Eu sei o que tem que fazer Diz Salviano Ele sai Kendra desmaia os soluços falsos Ele é louco Eu te disse Na mansão Aníbal tira os óculos E encara Paula Aguiar se surpreende Vitória sem noção sorri Para a recém chegada E a convida para se juntar a eles Ela apresenta Paula ao pai Ambos agem como estranhos e educados Então Tomazen leva Aníbal para seu quarto Para se deitar E Vitória vai buscar Nick para sua aula Deixado a sós com Paula Aguiar quer saber por que ela está ali Paula afirma que não sabia Que Aníbal havia recebido o auto do hospital Você não sabia? Repete Aguiar incrédulo Vitória encontra Nick em seu quarto A brincar com Roy Lá embaixo Aguiar tenta E não consegue fazer Com que Paula vai embora Ela está lá para dar aula a Nick E é isso que ela vai fazer Mas agora Nick aparece Cheia de desculpas Desculpa hoje não Diz Nick a Paula Quando Paula está realmente a ir embora Vitória impede ao dizer que hoje Ela terá a aula Paula dá um sorriso E Aguiar parece arranjar os dentes Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer Na sua novela Amores Verdadeiros? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações